Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Ela é um limão de asbência que eu coloquei em cima da minha roda de bezerro. Olha o tanto que aqui está maravilhoso. Vou tirar uma sonetinha no domingo, porque a vaca ainda vem descendo lá. Terminei de fazer meu almoço, a gente já almoçou. Hoje eu fiz uma farofinha de riló. Será que tem alguém tocando gado com essa chuva? Vamos ver. A hora que o gado terminar de descer. Essas daqui são as vacas de leite. Meu Deus do céu, mas que chuva, olha. Está criando lodo de novo. Gravando esse pequeno vídeo, mostrando para vocês o meu dia hoje. Domingão, graças a Deus. Que bem, está no mundo? Só o ano e chuva. Infelizmente, elas estão vindo por causa da chuva. Não é porque tem ninguém tocando ela. Olha lá o pé de cor, o pé de cor. Vou mostrar aqui dentro um pouquinho para vocês, que está escuro. Estava de boa aqui. E nem arrumei a cozinha do almoço ainda, pessoal. Tirei o fogão para dar uma lavada. Mas nem limpei ainda. A vazia ainda não lavei. Olha a benção que está aqui. Parece que está escuro. Aqui em casa é assim. Moço, mas esses dias, já que eu vejo aquele trem ali, ó, de tábua, é de fremequês. Eita chuvinha boa, gente. Que gostoso. Coloquei as roupas no arame. Olha aqui, que bem. A pintada é desse jeito, ó. Xerife. Meu filho. Xerife, olha aqui. Dá nem moral. Ui, que frio. Eu vou ir para dentro de novo. Sempre estou mostrando o meu dia a dia para vocês. Eu tirei essa roupa da máquina aqui, ó. Também nem estendi. Ai, domingo. Dá uma preguiça. Só de falar que é domingo. Nossa. Eu acho bom sexta-feira. Sexta, sábado, né? Muito bom. Vamos ver aonde está o Wesley e se ele está dormindo. A outra aqui. Eu puse essa cobertinha em cima aqui para ela, para ver se ela não fica entrando muito para dentro do quarto. Cadê o Wesley, Dudu? Olha lá. Olha que ventinho mais bom. Deixa eu ver se o papai está por aqui. Domingo, né? Com essa chuvinha, pensa. Olha que sempre assim. Moço, e a internet aqui está muito ruim. Não sei nem que hora que esse vídeo vai cair. Mas eu vou jogar aí para vocês, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Obrigado.